E gente linda, hoje teremos mais um vídeo de personalização. One, two, three, let's go! Fala, amor inscritos e ainda não inscritos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Suzy e hoje, como eu disse, teremos um vídeo de personalização daquele estilo que a gente adora. Mas antes, não esquece de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito porque ainda vem muita novidade por aí. E agora sem blá blá blá, que a gente tá aqui pra quê? Pra personalizar, né? Bora lá? E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma personalização de inverno para Android. Eu vou fazer no meu Samsung A72, mas você pode fazer no Xiaomi, no Motorola, qualquer Android que aceite widgets. Eu vou usar essa capinha transparente com glitter, que super vai combinar com a nossa personalização. Eu comprei essa capinha na Shopee, já tem bastante tempo, mas se ainda estiver disponível, eu vou deixar o link pra vocês na descrição desse vídeo. E eu acho ela perfeita, e como eu disse, vai super combinar com essa personalização. Eu estou usando essa personalização do Mickey e Minnie, que eu fiz aqui no canal para o dia dos namorados, e eu não vou tirar, vou deixar, vou trabalhar em uma tela lisa. Vou começar trocando o wallpaper da tela inicial. Se você tiver um Samsung que pega os módulos do Good Lock, eu recomendo que você use esse módulo pra deixar a sua personalização mais bonita. Porém, se você não tiver o Samsung, ou não tiver um Samsung que use os módulos, não tem problema. Você vai aplicar o wallpaper normalmente. Eu vou entrar aqui no Good Lock, e eu vou escolher o Wonderland. Vou vir aqui em Create Your Own Moving Wallpaper. Vou vir aqui no Mais, e vou na minha galeria buscar um wallpaper pra essa personalização. Vou usar esse aqui, maravilhoso, super de inverno. Vou vir aqui nesse Maisinho, e vou escolher essa última opção. E vou escolher aqui Snow. Vou clicar em Preview, e vai começar a cair bolinhas de neve no meu wallpaper. Pra mim tá bom, não vou mexer. Vou vir aqui, vou salvar, vou dar um nome, vou salvar. Vou clicar em Set as Wallpaper, e vou escolher apenas tela inicial, apenas homescreen. E vou sair, e olha como fica perfeita. Mas como eu disse, se você não tiver os módulos, não tem problema, aplica wallpaper normalmente. E mais um detalhe, como tem movimento, sim, vai consumir um pouco mais da sua bateria. Não é nada exagerado, porque você não vai ficar com essa tela o tempo todo acesa, deixando a neve cair. Mas enquanto ela estiver assim, vai gastar um pouco. Agora eu vou fazer a tela de bloqueio. Vou pressionar, desbloquear, vou clicar aqui em Papéis de Parede, e vou na minha galeria buscar o wallpaper da tela de bloqueio. Vou usar esse aqui, e aí você vai ajustar. Eu prefiro o coração. Vou vir aqui, e vou escolher um relógio bem simples. Aumentar um pouco, mudar a fonte. Vou usar essa daqui, que eu gosto bastante, vou deixar no máximo. E aí você escolhe se você quer deixar branco, ou se você quer adaptável ao seu wallpaper. Eu acho que branco. Vou deixar os widgets assim mesmo, concluído. Vou só trocar esse ícone aqui do meu nome. Porque esse coração não tá combinando em nada. Vou escolher aqui, um que combine com o inverno. Vou pegar esse floquinho de neve, vou colocar aqui, e vou colocar outro floquinho ali. Concluído. E concluído. E assim vai ficar a minha telinha de bloqueio. Bem simples, mas eu amei. Tá muito lindinha. E antes de continuar, gostaria de lembrar que eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, pra vocês fazerem download. Esse link vai trazer vocês aqui para o meu blog, diretamente pra postagem dessa personalização. Você vai rolar a tela, e você vai encontrar botão para fazer download das imagens, e dos widgets, caso tenha widgets. E aqui, você vai encontrar o link dos aplicativos usados, e algum vídeo relacionado. Lembrando também, que se você ainda não conhece, esse aqui é o meu Pinterest. Aqui em Criados, tem vários pins super legais, de personalização, viagens, receitas, tudo que eu posto aqui nos meus outros dois canais. Em Salvos, tem aquela pastinha mega especial, onde eu salvo todas as personalizações que vocês fazem, inspirada nas minhas. Postam no Pinterest, e me marcam, e vou ao sorteio desse lado aqui. Essa personalização, foi inspirada na personalização que eu fiz aqui no A72, que serve tanto para Android, quanto para iPhone. Eu adoro essa personalização, tá bem perfeita, vamos ver quem fez. Foi a Monique. Então, Monique, mais uma vez, aparecendo aqui no canal. E você não esqueça, se fizer uma personalização, espere nessa posta no Pinterest, me marca. Quem sabe você também não aparece em um vídeo aqui no canal. E de volta à nossa personalização, eu vou pressionar a tela, vou vir aqui em Papéis de Parede e Estilo, Paleta de Cores, Cores Básicas, vou rolar a tela e vou escolher essa daqui. Lembrando que, se você não tiver paleta de cores e tiver um Samsung, você pode aplicar um teminha da loja da Samsung. Se você tiver um Xiaomi, você pode aplicar um teminha da loja da Xiaomi. Se você tiver um Motorola, ou um Samsung, ou até mesmo um Xiaomi e não queira aplicar nenhum tema, ou um Motorola que não tem como aplicar tema, você pode fazer os próprios ícones e aplicar, ou procurar em alguma pasta, acho que da Páscoa tem ícones com fundo cinza, que vão ficar perfeitos também nessa personalização. Então, aplicar nos ícones também, e temos os nossos ícones perfeitos, combinando com a nossa personalização. Eu vou puxar os mais usados aqui para a minha tela, vou arrumar e já volto para mostrar a vocês como ficou. Prontinho, já arrumei os ícones, agora eu vou aplicar os widgets. Eu vou utilizar o Color Widget. Para aplicar as imagens, você pode usar o widget de galeria, o Simple Photo Widget, o Widgetopia, qualquer widget de foto, porque tem gente que está reclamando que não está conseguindo usar o Simple Photo Widget. No meu celular não deu nenhum problema, estou com a Android 14, o anual 6.1, ele funciona normalmente. Então, para não ter problema, eu vou usar hoje o Color Widget. Então, vou pressionar, vou vir em Widget, vou buscar aqui o Color Widget, e eu vou pegar o Small, vou jogar aqui, vou vir aqui em Foto Widget, vou clicar no Mais e vou na minha galeria buscar a imagem. Vou usar essa daqui, é de Widget, e vou só abrir aqui, perfeito. Quer usar o de galeria? Pressiona o Widget, vem aqui, procura a galeria, porque nem todo mundo tem, só o Xiaomi e alguns Samsung. Jogar aqui, desmarca, pressiona, vem aqui em Configuração, clica aqui em Todas as Histórias, escolhe Selecionar Imagens. Imagem Selecionada, você pode deixar Centralizar, Ajustar, ou Aumentar. Vou deixar aqui, ó, Centralizar, Salvar. Fica até maior. Eu vou trocar essa daqui, vou colocar através da galeria, e vou adicionar a imagem de trás, e já volto com vocês. Prontinho, perfeito, olha como ficou linda. Agora eu vou pressionar a tela, vou vir em Widget, vou escolher aqui novamente, o Color Widget, Dessa vez eu vou pegar o 4x2, vou jogar aqui em cima, vou escolher o Color Clock, vou clicar aqui em Customize, vou vir aqui em Cor, e vou pegar um fundo branco, ok? Agora eu vou clicar aqui em Texto, e vou escolher a cor da fonte, que eu quero esse cinza, pra gente poder visualizar. Vou vir aqui em Fonte, e vou trocar a fonte do relógio. Eu gosto de fonte gordinha, essa tá legal. Tem várias aqui bem legais, é só vocês escolherem, eu nem sei qual que eu quero colocar, gente. Vou deixar essa daqui. Vou vir aqui, Apply, e Add Widget. E olha como fica perfeito. Muito linda essa personalização, não é não? Então, essa daqui é a nossa telinha 1, e eu estou amando, principalmente com esse efeito de neve, tá perfeito. Vamos finalizar a telinha 2. Eu vou pressionar a tela, vou vir em Widget, e eu vou buscar aqui, o Widget do Google. Esse aqui de pesquisa. Ele tá lilás, vou trocar a cor dele, e já volto com vocês. Prontinho. Deixei com esse branquinho bem transparente, lembrando que, se você não sabe como mudar a cor, e o formato da barrinha do Google, sem instalar aplicativos, já tem vídeo aqui no canal ensinando, vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês. Vou pressionar a tela, vou vir aqui em Widget, vou descer, vou pegar o Galeria novamente, mas se vocês quiserem usar o Color Widget, é só vocês escolherem o médio, tá? Vou jogar aqui, desmarcar, pressionar, configurações, e vou escolher a imagem. Tá aqui, vou salvar, vai ficar pequeno, eu vou marcar, e vou abrir. Perfeito, gente, olha que lindo. E pra finalizar, eu vou pressionar a tela, vou vir em Widget, e vou escolher aqui, o Widget de clima, vou pegar esse primeiro, vou jogar aqui, vou desmarcar, vou pressionar, vir em configurações, escolher o preto, e dar uma corzinha, pra ele, ficar assim, meio cinza. No Xiaomi, acho que não tem essa opção, de clima quadradinho, mas tem o clima, que é o 4x1, que vai pegar, essa barra do Google. Minha sugestão, você coloca o clima 4x1, aqui, junto, aqui em cima do Google, vocês escolhem, pegam esses 4 ícones, e colocam aqui, do lado, da imagem, que aí vai ficar perfeito. Então gente, esse foi o vídeo de hoje, personalização super simples, mas eu espero, que vocês tenham gostado, não esqueçam, de deixar o like, compartilhar, inscrever-se no canal, se você ainda não for inscrito, vou ficando por aqui, e aguardo todos vocês, no próximo vídeo. Bye bye!